Se confirmado no cargo a partir do julgamento sobre o impedimento de Dilma Rousseff, o presidente em exercício Michel Temer deve participar do encontro de cúpula do grupo que acontece na cidade de Hanzhou, na China, nos próximos dias 4 e 5, em sua primeira viagem internacional. Eu acho que se o presidente Terino for confirmado, eu entendo que a principal mensagem que ele procurará transmitir é justamente a da transição política e do novo programa econômico, onde eu suponho que ele gostaria de dar ênfase nessa ocasião. O G20 dá continuidade a uma agenda de recuperação da economia mundial pós crise de 2008, mas, como tem acontecido no formato atual, também vai discutir outras questões. Essa agenda de saída da crise continua a ser uma agenda central no G20, toda a parte de coordenação macroeconômica continua a ser uma das linhas centrais de atuação do grupo, mas a agenda foi também se expandindo para outras áreas, como energia, combate à corrupção, comércio, comércio e investimento e outros temas desse tipo. Michel Temer também deve participar de encontros bilaterais com líderes de outros países, entre eles o presidente chinês. Na viagem prevista à China, Michel Temer também deve buscar oportunidades de negócios. A expectativa é de que o presidente participe de um encontro com empresários e investidores brasileiros e do país asiático, que atuam em diversos setores.